Quem passou pela praça de pedágio em São Luís do Purunan, na região metropolitana, precisou ter muita paciência no final do feriado de Páscoa. Filas gigantes se formaram, os motoristas fizeram buzinaço de protesto. As empresas não conseguiram resolver há tempo, antes de começar novamente com o pedágio, as questões logísticas e a população está pagando, em média, 45 minutos de atraso e isso para quem tem sem parar, porque os outros que têm que entrar na fila, aí você pode dobrar esse tempo que foi perdido. Por isso, as pessoas estão protestando do jeito que elas podem, buzinando para ver se chama a atenção da consciência dessas empresas que fazem uma promessa que depois não é cumprida. Começou mal esse trabalho.